Gente, ok, o Felipe Araújo, vamos descobrir qual que é a top 1, é difícil, top 1 do novo álbum, né, Barra Araújo aí. Tá preparado? Bora, bora. Sim, bora. Coração, só vê você ou imperfeito? Porque eu gosto demais das boas, mas eu vou ficar com o imperfeito. Imperfeito. Metade de alguém ou imperfeito? Imperfeito. Imperfeito. Seu corações ou imperfeito? Imperfeito. Saudade de nós dois ou imperfeito? Imperfeito. Gente, sem você ou imperfeito? Sem você. Sem você ou mentira que virou paixão? Mentira que virou paixão. Agora conta por quê, que essa é a mais top. Por quê que você... Qual o critério? Eu acho, assim, eu gosto demais de todas, como eu disse, são músicas que marcaram a minha vida de uma forma muito forte, assim. Mas eu acho que é mentira que virou paixão, tanto pelo arranjo que a gente fez, a gente colocou ela no brega e tal. Conta pela letra também, eu acho que ela ficou a mais atual de todas, assim, eu acho que é a que mais a galera pode se identificar. E tem a parada da nostalgia também, tem muita gente que lembra dessa música, eu tô fazendo ela nos shows, e as pessoas se lembram dela, quando o Leonardo gravou lá, sei lá, acho que foi em 2000 que ele gravou essa música. Tem memória afetiva, então. Também tem a memória afetiva, né? Esse álbum, ele tem um pouco disso, né? A memória afetiva tá presente nesse álbum. Porque são músicas que marcaram a minha vida, né? Mas... E uma geração, com certeza. Mas mentira que virou paixão, acho que é a que eu mais gosto. É isso aí, gente. Tamo junto! Yee-hoo!